YouTube de Diozês e GPX88, vou atender um pedido aqui, o amigo pediu uma música com Alemão do Forró É claro que eu vou tocar pra ele aqui né, Alemão do Forró, e simbora sim então ó Vou colocar só no 35 aqui, beleza? Simbora então, vai lá! Hoje eu puse minha vida, aqueles que eu vou nação, tem um capa na tristeza, a dor em Forró, e simbora simbora, eu não quero saber doer, estou cansado de sofrer, encontrei minha metade, as minhas mãos do meu ver Hoje eu puse minha vida, aqueles que eu vou nação, tem um capa na tristeza, a dor em Forró, e simbora simbora, eu não quero saber doer, estou cansado de sofrer, encontrei minha... Levanta a mãozinha, balança, balança, balança! Ai, 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 ai Hoje o curte vem com a vida Da filhos que eu faço Vem, tá parado, esqueça, tô de fora Eu não quero saber tudo Estou cansado de sofrer É condena, não fica só na hora do teu ver Hoje o curte vem com a vida Da filhos meu coração Vem, tá parado, esqueça, tô de fora Eu não quero saber tudo Eu tô cansado Vou mandar a solidão, a inveja Pra bem, vou ajudar aqui Meu amor, irmão, não sou eu Olha, olha Estou feliz que voltei Meu amor, irmão, não sou eu Vai, vai, esqueça, tô de fora Tira, chega, 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 chamou-me o leão Vou mandar a solidão São Fureiro, vai no campo de marco, vamos pra brincar É a gravação do nosso mais novo DVD Que vai ser sucesso em todo o partido Mas preparado, vai querer Agora é assim, ó Tchau, 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 tchau Uma, vai querer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Valeu, galera